Olá gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. E hoje eu vou mostrar o meu dia. Tô descendo agora pra mim ir ali na rua. Eu vou na padaria tomar um café e merendar. Que eu não fiz aqui, já tá tarde. Vou ver se tem, né, ainda, porque às vezes não tem mais pão lá. Eu tô querendo comer um misto quente. Por isso que eu tô lá, porque não vou comprar pão e preso com meus tarão que vai sair bem mais caro se eu vou comprar, né? Aí eu vou aproveitar e tomar café. Tomar leite com café e comer esse misto quente. Aí eu vou levando a Laya Sofia ali, ó. Já tá me esperando na porta. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu vou fazer umas comprinhas também pra Laya Sofia, algumas coisas que tá precisando aqui em casa. E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Se gostar já deixa o like aqui, se inscreve no canal. Se não for inscrito, já ativa a notificação pra receber todos os vídeos. Então, vem comigo acompanhar o que eu vou fazer hoje. Ó, gente, a padaria fica logo ali, ó. Na esquina. Vem pertinho. Achou! Achou! Você vai comer o quê? Hum? Vai comer misto quente mais a mamãe? Vai? Você tá vendo você ali? Hã? Vai comer misto quente mais a mamãe? Gente, quase que eu não fui mudar a receita pra mim. A gente pediu misto quente, só tinha algumas unidades de pão. Mas eu não dava, né? Mas bem. O que eu já ia mais de 10 e meia. Ai, por isso que... Na nossa, chegou o misto quente. Peguei dois. Pronto. Misto quente. Ai, que leite no café. E a Laya, a gente fica sempre pensando que isso valeu. Deixa a mamãe botar leite, ó. Você quer leite? Não. Bem, quer ir embora. Não, eu só vou abrir. Tchau, meu Deus. Bate-laya. Pai, eu quero estar. É pão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente já chegou, já faz um tempinho. A Laelsofi já brincou aqui comigo na cama. Já fez cocô também, é. Não é uma pocheja? Se escondeu, se escondeu. Agora eu vou lá na cozinha mostrar as comprinhas que eu fiz, tá bom? Porque eu comprei remédio pra ela, aí eu já tô querendo dar. Mudei o espelho de lugar, tá, Laelso? Porque fica mais fácil pra mim, tipo, passar hidratante e me olhar. Isso tá andando pelo quarto é mais ruim. Ah, você quer aparecer agora? Pronto, tá aí a neném. Eu abri aqui a janela pra poder mostrar as comprinhas que eu fiz. É pouca coisa, gente. Coisas básicas que estavam faltando, acabando aqui. E, cara, ele tava precisando mesmo, né? Tipo, remédio, palavra Sofia. E aí, vou mostrar o que é melhor. Primeiro, gente, né? Quando eu fui na padaria merendar, comprei leite. Falaram, Sofia, se eu conseguir abrir a sacola só com a mão, é bom. Ó. Comprei dois litros. Aí, depois, eu fui na farmácia. Comprei essa sacola aqui. Com essas fusas. Depois eu falo o valor pra vocês. A nota tá aqui dentro das sacolas. Esse soro, fisiológico, pra lavar o narizinho dela com a seringa. Comprei esse espectorante aqui. Aí, gente, tinha outros lá, de outro sabor, com o seu quementa ou hortelã. Aí, a Laila Sofia não gosta. Aí, eu peguei esse aqui, que tem o sabor de cereja. Eu acho que ele é até um pouquinho mais caro, mas... Ela toma melhor, sabe? Comprei esse hidratante aqui pra ela, que o dela... Ela tem dois ali, só que já tão acabando aí, pra não faltar, né? Porque as das alergias dela não pode faltar hidratante. Comprei esse desodorante aqui pra mim. Deixa eu ver se tem mais fusas. Não, não tem não. Só tem o calendário, sim, da farmácia. Vou botar aqui na geladeira LOL. Meu primeiro contatinho. Meu primeiro contatinho tá aí, já. E aqui a nota, gente. Vou ver se eu consigo mostrar direitinho pra vocês. O espectorante é R$16,70, com desconto, ó. Aí, aqui, o hidratante R$15,67, com desconto também. O desodorante R$11,99, com desconto. Olha, vocês não tão enxergando, não. Tá desfocado. Sim, como eu tava falando. O hidratante R$15,67, aqui, ó, com desconto. Ele é R$17,22. Aí, o desodorante R$11,99, com desconto. E o total deu R$48,78, lá na farmácia. No mercado, gente, eu comprei Nescauzinho. Comprei três. Esse daqui, a Laila Sofia já veio tomando. Tomou todinho, rapidinho. Tem mais dois aqui dentro, ó. Tá até junto com a nota. Aí, comprei, gente, essas bolinhas aqui, que a Laila Sofia tá amando. Eu gosto de comprar só de chocolate elas. A Laila Sofia ficou melhor, eu acho. Só que não tinha e tava mais barato do que onde tinha. Tá R$7,00. Onde tinha era R$1,00 mais caro, se não me engano. Onde tinha só de chocolate. Comprei mucilão, gente. Eu vou começar a dar leite com mucilão a ela de novo. Ou com achocolatado. Vou tentar testar, porque eu acho que ela tá abusando só o leite. E tem nada dentro. E comprei também, gente, necessidade, né, mensal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o valor de cada item. Aqui, ó. O absorvente R$5,20. O mucilão R$10,50. O nescauzinho R$1,60 cada unidade. O achocolatado R$3,00. O nescauzinho R$1,60. O nescauzinho R$1,60. O nescauzinho R$1,60. O nescauzinho R$7,00. Que é aquelas bolinhas. E o nescauzinho pronto R$1,60. É porque foi passado dois de uma vez, ó. E depois foi passado só um. Aí aqui lá no mercado deu R$30,50. Vou sentar. O que é isso aí, neném? Arbolinha. Você quer arbolinha? Quer? Quer arbolinha. É, esses daqui a mamãe vai guardar. Que é um pra dar pra Valentina. E o outro você toma depois. Porque você tomou um da Valentina. Um dia desse, né? Aí tem que devolver. Agora, meu povo. Começar a fazer almoço, né? Pode ser que o almoço saia. Pelo menos na hora da Jana. É porque... A gente já merendeu tarde, né? Aí eu tô com fome. É meio dia e pouco agora. E... Talvez só vai ficar com fome lá. Basta três horas. Talvez seja a hora que o almoço esteja saindo, né? Fazer só um arrozinho com feijão. E fritar uma... Calabresa, talvez. Pra Laila Sofia eu vou dar só arrozinho com caldo e feijão. Aí eu vou botar aqui, ó. O feijão de molho. Deixar um tempinho de molho. Enquanto isso, eu vou começar a lavar as roupas da Laila Sofia. Que tem bastante roupa suja já dela. Eu mostro um pouquinho pra vocês. Ó, gente. Já abri o cerealzinho, ó. Ela é bolinhas... É... Pretas de chocolate. E bolinhas de chocolate branco. Coloquei aqui nessa vasinha. Peça princesa. Não pode ficar sem... Em pé na cadeira, Laila Sofia. Você sabe. Agora ela vai comer. Ela come sem leite, sabe? Normal. E a chupeta? Como é que você come com chupeta? Agora a mamãe vai dar um remédio pra essa princesa linda. Com gostinho de chiquete. Pode ser aqui. Não, não é esse aqui, não. É esse aqui, ó. Que a neném vai tomar. Esse aqui é sorinho. Sorinho que a mamãe quebrou a válvulazinha. Aí, gente. Esse remédio aqui... Esse espectorante, ele é usado urtipediátrico. Eu vou tomar também, porque eu também estou gripada. É pra... Pra curar mais rápido, né? Toma, sozinha. Ai, que delícia. Hum! Ai, que delícia. Hum! Que delícia. Vai. Delícia. Isso! A mamãe vai tomar também, ó. Mamãe. Mamãe. Eu dou 2ml e meio pra ela, gente. E tomo sim. Esse é pra mamãe. Mamãe, ó. Mamãe, toma. Mamãe, toma. Ai, que delícia. Não tem sabor de cereja, não, amor. É uma delícia. Uma delícia. Fala aí. Delícia! Delícia! É! Gente, eu tirei as roupas da Lara Sofia do cesto de roupa suja dela. Vou colocar aqui de molho. Um tempinho, né? Porque como eu lavo na mão e com sabão em barra, roupa de criança é sempre bastante sujinha. Eu sempre coloco um pouquinho assim de molho. Só na água mesmo, sabe? Só pra amolecer o grude. Aqui, ó. Tipo meinha. Às vezes ela anda no chão e fica bem sujinha. Não dá pra vocês verem, né? Mas tá bem sujinho. Aí eu boto pra amolecer. Eu só deixei essas aqui, ó. Separadas. Que é as... Essas mais escuras aqui que soltam tinta. Esse aqui eu acho que não solta. Mas, por ouvir das dúvidas, deixei de fora. Aí eu coloco aqui até cobrir todas as roupas. Aí enquanto fica de molho aqui, gente, eu vou botar os vídeos no computador. Vídeo pra mim postar hoje, sabe? Pra mim editar mais tarde. Ou até mesmo daqui a pouco, gente. Já coloquei aqui o feijão pra cozinhar. Já pegou pressão e tudo. E aqui meu arroz já também. Já botei aqui na panela. Ainda não tá quente ainda. Mas é que a larga sofreu tá dormindo agora. Eu dei banhela, dei leite. Coloquei pra dormir. Porque tô pretendendo lavar as roupas com calma, né? Não sei se ela acorda antes de eu terminar. Porque antes do almoço ficar pronto, eu vou... Comer, né? Dou uma parada pra comer e tudo. Mas antes de começar a lavar as roupas da larga sofreu, eu vou lavar os pratos. Limpar a pia aqui e deixar bem limpinha. Porque eu vou lavar a roupa dela aqui mesmo. Na pia aqui de dentro de casa. Não vou lavar a lavanderia não, porque eu tô preguiça. Tô com medo. Tenho medo dela acordar e sair correndo pra lá. Eu não quero ir pra lá. Tá bom? Coloquei aqui, né? Um prato de calabresa. Os rodelos aqui de calabresa. O feijão, pra temperar e um pouquinho de nata. Só esperar a calabresa cozinhar aqui. Pra mim poder comer meu feijão de calabresa e arroz. Ah, o arroz já tá pronto. Eu não mostrei. Repara no meu fogão sujo de leite não. Eu não vou limpar. Esse aqui é o meu arroz prontíssimo. A Laila Sofia já acordou. E eu só lavei a louça praticamente, porque parece que tem um sonho de teteu ela. Aí eu vou dar um arrozinho com caldo de feijão aqui pra ela. No meu prato mesmo que eu botei. E vou comer meu arroz com feijão e calabresa. Feijão. Você quer o feijão? Mamãe dá. Mamãe tem que esfriar bem esfriadinho. Tá quente demais. Ó gente, a pia tá limpa aqui já, né? Eu vou colocar a luva por conta que, como eu lavo as roupas da Laila Sofia só com sabão de barra, o pensado da menininha é depois da manhã. Aí, quando eu lavo só com sabão de barra, aí corrói meus dedos. Aí eu tento e gosto de lavar com luva. Pra evitar as feridas nos dedos depois. Lembrando gente, eu vou lavar a roupa dela aqui, mas depois eu lavo a pia de novo. Assim como eu lavei quando eu terminei de lavar os pratos, né? Pra lavar a roupa dela. E virando aqui com o desfé. E virando aqui com o desfé. Gente, eu terminei de esfregar todas as roupas. Agora eu tô passando aqui no balde pra ir colocando ela já enxaguada, já no ponto de estender, né? Porque, como vocês sabem, né? Eu não tô mais passando a massinha, então é só enxaguar aqui, tirar o sabão e estender. Porque eu suspendi a massinha na época da alergia dela. Mas a alergia dela deu uma melhorada, mas não curou, sabe? Total. Até a massa dela eu tinha suspendido, sabe? Mas aí eu vou voltar com a massa, porque eu vi que ela não tá gostando muito mais de tomar só o leite pulo, não. Vou tá com a massa ou, né? Mas tá, eu comprei os dois hoje, como eu mostrei pra vocês. Aí eu já dei a ela com o muscilão, já tá com uma no leite melhor. Uma no leite que eu boto todinho na tomadeira. E aí Se inscreva no canal Vou pegar aqui esses panos de cama e botar de molho Eu já botei água aqui, um pouco de sabão, um pouco de água sanitária Aí vou colocar de molho, amanhã eu lavo, esfergo, né, porque tá sujo Tá bem sujo, porque a Lara eu só fico pulando em cima da cama com os pés sujos Aí por isso que eu vou botar de molho logo, depois que eu esfergo Aqui é o pano de cima, com as fronhas Aí aqui tem um lençol com elástico e duas toalhas Vou botar desse cabo aqui, tudo dentro desse balde Gente, por precaução, eu coloquei aqueles panos mais claros por baixo Aí coloquei essa minha toalha mais velha por cima E coloquei essa mais escura E em cima da mais velha, por precaução pra não... Caso ela venha soltar tinta, mas eu acho que não solta mais nada Ela soltou já tudo que tinha pra soltar nas outras lavagens Então, gente, é de noite, eu já fui pra academia, já voltei Antes de ir pra academia eu deixo a Lara e a Sofia lá na mãe Aí quando eu saio da academia eu volto lá na mãe e pego e venho pra casa Eu não filmei pra vocês que meu carregador... Ou, meu celular ficou no carregador Ficou carregando E agora já é quase 11 horas e eu já vou banhar a Lara e a Sofia Tomar um banho, porque eu ainda tô com a roupa da academia E dormir, né? Então, acho que o vídeo de hoje é esse Tá certo? Aí amanhã eu posto ele Então, é isso Até o próximo vídeo Um beijão e fiquem com Deus Não esquece o like, viu? Não esquece de se inscrever também aí embaixo E ativar as notificações Beijão